Quer aprender um exercício capaz de fazer com que o dinheiro, de fato, ele venha parar na tua carteira ou no teu bolso? Pois é, se você quer aprender um exercício muito poderoso, que eu particularmente utilizo há muitos e muitos anos, então fica comigo até o final deste vídeo, que hoje eu vou te ensinar um dos exercícios que eu nunca deixei de praticar, tá bom? Olha só, sejam muito bem-vindos a todos os representantes de Deus presentes aqui nesse canal. É um prazer muito grande estar aqui com vocês. Esse canal, se você já acompanha e se você já é inscrito, você sabe que a gente compartilha aqui só conteúdos de qualidade. Conteúdos que, de fato, vão transformar a tua vida, vai, de alguma forma, agregar na tua vida. Então, assim, se você não é inscrito, tá? Se inscreva ou espera o final do vídeo, aí você decide se faz sentido pra você ou não. E outra coisa importante pra vocês que já são inscritos no canal, eu preciso com que vocês ativem as notificações. Tem um sininho aqui embaixo onde você clica e você clica lá em todas as notificações. Por quê? Porque muitas das vezes eu coloco vídeo no canal, só que o YouTube, ele não fala pra você, ele não te notifica. Então, se você colocar esse sininho, se você ativar esse sininho, ele vai te notificar todas as vezes que eu publicar vídeo aqui no canal, tá bom? Então, vamos pro vídeo. Gente, esse vídeo é mais uma série, tá? Aliás, esse vídeo é mais um vídeo da nossa série Peça e Seja Atendido, tá? Nós estamos agora na parte dos exercícios. Já passei alguns exercícios pra vocês. Se você não assistiu a playlist completa, eu vou deixar o link aqui abaixo, tá? E o exercício de hoje, gente, se chama o exercício da carteira. Muito poderoso. Por quê? Olha só. Eu não sei se você tá chegando aqui agora ou se você já tá aqui há bastante tempo, mas independente, você sabe, tá? Porque se você tá aqui, você já sabe um pouco sobre a lei da atração, que nós precisamos ter o sentimento pra que nós consigamos magnetizar aquilo que a gente deseja. E seja lá o que for na tua vida. Só que a maioria das pessoas, elas pensam naquilo que elas querem, elas sabem o que elas querem, elas desejam, só que elas não conseguem ter o sentimento. E quando eu falo pra vocês o seguinte, olha só, é ser para ter. Não adianta você querer ter dinheiro para depois você se sentir próspero, você se sentir rico. Isso não funciona. Essa não é a ordem. A ordem é você se sentir rico, você ser rico interiormente pra que depois você seja de fato na matéria. E muitas pessoas, elas me mandam mensagem dizendo que elas sentem muita dificuldade em de fato se sentirem ricas. Porque elas olham a realidade delas e aí elas veem que elas não são aquilo que elas estão tentando ser. Gente, e aí é que entra esse tipo de exercício que ajuda muito, mas muito, a gente entrar num estado de sentir que nós já somos aquilo. Então, é por isso que eu sempre recomendo vocês fazerem exercícios, técnicas como vocês quiserem chamar. E aquelas que vocês se identificarem mais, vocês continuam fazendo ela. Tipo, esse exercício que eu vou ensinar pra vocês hoje foi um exercício que eu fiz há muitos anos atrás e que eu nunca mais deixei de fazer. Porque muitas pessoas cometem esse erro que eu vou falar aqui pra vocês. E por isso, ao invés delas emanarem um sentimento de abundância, de que eu tenho dinheiro. Porque o subconsciente, gente, ele precisa entender que você tem dinheiro. Olha só, deixa eu passar essa informação pra você. Quero com que você preste bastante atenção no que eu vou te dizer agora. O nosso subconsciente, ele é neutro, tá? O que você gravar dentro dele vai se manifestar aqui na tua realidade física. Só que o teu subconsciente, sendo neutro, ele obedece ordens. Se você der uma ordem pra ele, ele vai te obedecer e ele vai fazer com que alguma coisa aconteça na tua vida pra isso se materializar. Em relação às pessoas que querem ter prosperidade, querem ter dinheiro, querem ter abundância. Você precisa mostrar pro teu subconsciente de que você já é isso antes de você ser. Eu sei que isso não é fácil pra quem não é ainda, tá? Eu sei porque eu já passei por esse caminho, tá? Quando eu não tinha nada, quando eu não tinha nem dinheiro pra pagar um Uber pra ir comprar ração do cachorro. Que é um caso que eu ainda vou contar pra vocês. Sabe quando eu tava lá literalmente na escassez porque o dinheiro ele não parava na minha mão. Por mais que eu recebesse um salário na época, aquilo não parava na minha mão. Eu não conseguia nem pagar o cartão de crédito inteiro. Era sempre o mínimo do cartão de crédito. Então assim, eu sei que não é fácil, mas é possível, tá? E esse exercício eu tenho certeza que ele vai te ajudar muito se a tua questão aí for dinheiro, tá? É dinheiro que você quer na tua vida? É prosperidade? É abundância? Então mostre pro teu subconsciente que você já é isso. E com esse exercício você vai conseguir, tá? Olha só, eu vou compartilhar com vocês um trechinho do que os Abrams, né? Que são os seres não físicos que escreveram esse livro. Na verdade a Esther, ela só canalizou. Então eles dizem o seguinte aqui, ó. Esse exercício você vai utilizar ele quando você quiser atrair mais dinheiro. Quando você quiser melhorar os teus sentimentos atuais em relação a dinheiro para permitir que ele flua mais na tua vida. E quando quiser adicionar mais força a um desejo específico. Quando sentir que falta dinheiro na tua vida. Então não sei qual é o teu problema hoje. Se tá faltando dinheiro, se você tá com dívida, não interessa. Mas se o teu negócio hoje é, Thelma, eu quero mais dinheiro na minha vida? Então esse exercício, ele é pra você, tá bom? Então esse exercício, ele vai funcionar da seguinte maneira. Muitas pessoas, sem perceber, elas concentram mais na falta de dinheiro do que na presença dele. Gente, isso é fato, tá? Isso é fato porque eu converso com muitas pessoas quando eu faço mentoria. E a maioria das pessoas, elas concentram mais a atenção delas nas dívidas, nas contas, no que ela não tem, do que naquilo que ela quer pra vida dela. Isso aqui, eu já, assim, entrei num denominador comum de que sim, as pessoas concentram mais atenção na falta do que no que elas querem de verdade. O natural é que todo tipo de abundância flua facilmente na sua experiência. Isso seria o natural da vida. A abundância, ela é o natural. A pobreza, ela é uma doença, né? O Joseph Murphy, ele fala muito sobre isso. A pobreza é uma doença. O natural de você vir aqui pra essa experiência humana é você ser abundante, é você ser próspero, é você viver o melhor, é você viver pleno e feliz. Quando isso não acontece, significa que tem algo de errado dentro de você ou dentro de mim. Que no caso, é uma doença. A pobreza, ela é uma doença. Gente, você já viu, vocês conseguem enxergar alguma virtude na pobreza? Não, sejam sinceros comigo. Porque, meu Deus do céu, tem tanta gente ainda com crenças, sabe, religiosas de que dinheiro é ruim, de que dinheiro é a raiz de todo mal, de que rico não entra no céu. Gente, tantas pessoas ainda com esse tipo de crença que eu quero te fazer essa pergunta de todo o coração. Escreve pra mim nos comentários uma virtude que existe na pobreza. Só uma. Não precisa escrever duas. Escreve pra mim uma virtude que existe na pobreza. Que possa fazer com que alguém na face dessa terra deseje ser pobre. Escreva pra mim aqui nos comentários. E se você não concorda, se você acha que não existe virtude na pobreza, escreva pra mim então aqui. Confirme isso. Não existe virtude na pobreza. Ok? Então vamos lá. Então, o natural da vida é a abundância. Eis o processo. E aí eu já vou falar pra vocês. Calma aí. Olha só. O natural é que todo tipo de abundância flua facilmente na sua experiência. O processo da carteira vai ajudá-lo a oferecer uma vibração sintonizada com o recebimento de dinheiro em vez de afastá-lo. Gente, eu amo esse exercício. Eu acho ele muito poderoso. Nunca deixei de fazer ele na minha vida, sabe? Foi algo que eu comecei e nunca mais parei. Eis o processo. Você vai fazer o seguinte. Você vai colocar uma nota. A minha nota, gente, é de 200 reais. Mas você pode colocar uma nota de 100 reais. Thelma, onde que eu vou arrumar uma nota de 100 reais? Calma. Calma. Você vai dar um jeito, tá? Você vai fazer um trabalho extra. Você vai conseguir uma nota. Só que essa nota que você conseguir, você não vai usar ela mais. Então você vai ter que dar um jeito de arrumar uma nota. Thelma, pode ser nota falsa? Não. Não. E não. Já vou responder logo essa pergunta. Porque eu sei que muitas pessoas vão perguntar. Pode ser nota falsa? Não. Não pode ser nota falsa. Porque você vai entender o por trás de você ter uma nota dessa daqui. Então você vai colocar uma nota de 100 reais ou de 200 reais na sua carteira. Gente, vocês vão dar um jeito de arrumar essa nota. Eu não sei como. Mas você vai dar um jeito de arrumar essa nota, tá? Profetiza aqui nos comentários. Eu vou conseguir essa nota de 100 reais. Coloca ela na tua carteira. Você vai pegar a tua carteira que você usa aí no teu dia a dia, tá? Dentro da tua bolsa lá. Ou se você é homem, aquela carteira que você coloca no bolso. Mulher, a carteira que você utiliza todo santo dia. Você sai de casa pro shopping, você usa uma bolsa. Mas você usa uma carteira dentro da tua bolsa, né? Então você vai pegar esta carteira. Você mantenha esse dinheiro dentro da tua carteira o tempo todo com você. Sempre que segurá-la, sempre que você pegar na tua carteira, você vai se lembrar que existe uma nota de 100 reais ou de 200 reais ali. Sinta prazer nisso e pense na segurança que isso lhe traz. Gente, olha só. Entenda o teor do exercício. Você vai colocar uma nota dentro da tua carteira. Só que essa nota que você vai colocar na tua carteira, gente, não é pra você usar, não. Entenda uma coisa. Você não pode contar com essa nota aqui, não. Assim, tipo, ah, eu vou precisar comprar o gás, eu vou usar minha nota. Não. É como se essa nota aqui pra você, ela não existisse dentro da carteira. Porque você só vai utilizar essa nota pra fazer este exercício. Então, assim, não pense que você vai, ah, vou conseguir uma nota de 100 reais, mas na hora que eu precisar eu vou usar. Não vai usar, tá? Isso aqui é como se fosse, como que fala, gente? Um amuleto da sorte. Eu não sei como é que fala a palavra correta. Mas é como se fosse uma coisa que você estivesse ali pra atrair mais dinheiro pra você. E você já vai entender o porquê que isso funciona. Olha só. Ao longo do dia, anote as várias coisas que você poderia comprar com essa nota de 100 reais. Passando por um restaurante, por exemplo, aqui que entra a importância do exercício. Quando você passar por um restaurante, por exemplo, pense que se você quisesse, você poderia entrar lá e ter uma bela refeição. Gente, eu preciso muito com que vocês entendam o que que isso aqui tá querendo dizer. Você vai colocar essa nota dentro da tua carteira, beleza? Vamos supor que eu não tenha dinheiro nenhum na minha vida. Mas eu coloquei lá essa nota de 200 reais na minha carteira. E aí eu vou passar no restaurante e vou olhar, né, aqueles pratos incríveis. E se eu não tivesse essa nota dentro da minha carteira, tá? Vamos supor, por exemplo, tô zerada, não tenho nada aqui. Aí eu vou passar no restaurante, aquela comida incrível. E eu falar, caraca, eu não tenho um puto sequer no bolso pra comprar nenhuma coxinha daquela. Olha o sentimento de escassez. Puts, na hora, você tá vibrando na escassez. Olha a diferença. Eu sei que eu não vou usar essa nota. Eu sei que eu não vou usar. Mas aí eu tô lá com essa nota que eu coloquei na minha carteira fixa. Aí eu passo naquele restaurante, falo, caraca, que comida incrível. Se eu quiser, eu posso ir lá e usar esses 100 reais pra comprar aquela comida. Só que eu não vou fazer isso não. Mas se eu quiser, eu posso. Gente, muda totalmente a tua vibração. Porque você sabe que se realmente você quiser aquele prato, você tem o dinheiro na carteira. O teu subconsciente, ele vai começar a entender que você tem dinheiro. Você só não tá comprando porque você não quer. Porque, gente, você acha que depois que você tem dinheiro, você vai sair comprando tudo quanto é coisa na tua frente? Não, cara. As pessoas prósperas e ricas, elas valorizam o dinheiro. É tipo assim, eu vou lá com a minha filha numa loja de brinquedo. Eu sei que eu posso comprar o brinquedo que ela quiser. Mas eu vou comprar? Nem sempre. Não porque eu não tenho dinheiro. Mas porque não tem necessidade. Então, o sentimento que você precisa passar pro teu subconsciente é de que eu tenho o dinheiro na minha carteira. Se eu quiser, eu vou lá e como aquele prato. Compro aquele prato, compro aquele brinquedo. Só que eu não quero fazer isso agora. Mas que eu tenho dinheiro, eu tenho. Gente, vocês não têm noção. Você não tem noção na face da terra. O poder que existe nisso. Agora, continuando. Ao longo do dia, você vai anotar várias coisas que você poderia fazer. Vai passar no restaurante. Pense que se você quisesse, você poderia entrar e ter uma bela refeição. Você vai passar no shopping lá. Você vai ver uma vitrine. Pense que se você quisesse, você poderia comprar aquela blusa ou aquele calçado. Não importa. Mas na tua cabeça, você passou lá na vitrine e viu uma blusa lá, por exemplo. Eu tô com a nota de 200. Ah, 150 reais. Ah, eu posso comprar. Eu tenho dinheiro pra comprar essa blusa. Só que eu escolho não comprar essa blusa hoje. Mas que eu tenho dinheiro, eu tenho. É esta informação que você precisa colocar dentro do teu subconsciente. Ok? Guardando a nota e não gastando imediatamente, você recebe a vantagem vibrátil dela. Toda a vibração de que você tem dinheiro, você vai conseguir fazendo esse exercício. E olha só, bastando pensar nisso, se gastasse na primeira coisa que você visse pela frente, você receberia o benefício de sentir-se bem-estar financeiro apenas uma vez. Mas se você gastar mentalmente os 100 reais 20 ou 30 vezes num dia, você vai receber o benefício do sentimento vibrátil de ter gastado 2 ou 3 mil reais por dia. Então, assim, todas as vezes que você passar em um local e você tiver vontade de comprar, comer ou fazer alguma coisa, você fala, eu posso fazer isso. Porque eu tenho dinheiro na minha carteira. Só que eu não vou fazer agora. Mas que eu tenho dinheiro, eu quero. Eu tenho. Se eu quisesse, de fato, é porque isso fica muito real pra tua mente. Não é você fingir, tipo, porque muitas pessoas não conseguem fingir. Tipo assim, ela passar numa vitrine e falar, ah, se eu quisesse comprar, eu poderia. Mas ela sabe que ela não tem um real dentro da carteira. Aí o subconsciente não absorve essa informação. Porque ela é falsa. Ela só tá aqui, ó, na mente consciente. Agora, se de fato você tem o dinheiro na carteira e você diz, eu posso comprar aquilo ali. Eu posso porque eu tenho dinheiro. Eu só não vou comprar. Porque eu não quero comprar, não quero gastar o meu dinheiro agora. Mas que eu posso, eu posso. E é isso que o subconsciente precisa. Ele precisa entender que você pode, que você tem dinheiro. Gente, cada vez que você, cada vez que reconhece ter bem ali na sua carteira o poder de comprar uma coisa e outra, a sua sensação de bem-estar financeiro aumenta e o seu ponto de atração começa a mudar. Você não tem de ser rico para atrair a riqueza. Mas você tem de se sentir rico para atrair a riqueza. Por outro lado, qualquer sentimento de falta de riqueza causa uma resistência que impede a riqueza. Olha só, você não precisa ser rico para atrair a riqueza. Você só precisa se sentir rico para atrair a riqueza. Lembram do que eu sempre falo para vocês? Que o que sai da gente volta para a gente. Aí se você tá lá em todos os lugares com essa nota na tua carteira. E você fala, não, eu tenho dinheiro, não vou comprar porque eu não quero, mas eu tenho, dinheiro eu tenho. O teu subconsciente, ele vai acabar absorvendo essa informação de que você tem dinheiro. E ele vai trazer para você circunstâncias, eventos, acontecimentos que vai fazer com que o dinheiro venha para a tua vida. Gente, esse para mim é um dos exercícios mais poderosos para você atrair dinheiro. Por quê? Porque você vai estar vibrando, você vai estar emanando aquele sentimento de que sim, eu tenho dinheiro. E é só isso que o teu subconsciente, ele precisa entender, para que ele próprio dê um jeito de trazer o dinheiro para a tua vida, tá? Fez sentido para você esse exercício? Se fez sentido, deixa aqui o teu like. Se inscreve se você não for inscrito, tá? Se você tá aqui ainda, clandestino nesse canal, pelo amor de Deus. E compartilha também com pessoas que você quer ver manifestando dinheiro. Quais são as pessoas que você gostaria de todo o coração? Que tipo assim, cara, eu quero que fulano manifeste dinheiro, eu quero ver fulano bem, eu quero que fulano tenha dinheiro. Quais são essas pessoas? Eu quero te desafiar, então, a enviar esse vídeo agora para todas essas pessoas. Não importa o que ela vai fazer com esse vídeo, mas você vai fazer a tua parte, você vai enviar para ela. Se você conseguir ajudar uma dessas pessoas a manifestar dinheiro, a tua parte já está cumprida no processo, tá bom? No mais, muita gratidão a todos vocês. E como eu sempre digo, né, não vou deixar de dizer que eu amo muito cada um de vocês. Beijos.